Estamos de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar e agora no segundo bloco a gente tem um assunto muito interessante, a gente sempre aborda essa questão aqui pela importância social, humana do assunto doação de órgãos. Quem conversa conosco aqui é o doutor Agnaldo Soares Lima, cirurgião do aparelho digestivo e que tem muito conhecimento sobre esse assunto e vai falar conosco sobre transplantes. Bem-vindo doutor, tudo bem? Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um abraço para o pessoal da Santa Casa, hoje o programa todo foi com médicos da Santa Casa, nossa gloriosa Santa Casa, que está vivendo um bom momento atualmente, né doutor? Sim, a Santa Casa é um hospital enorme, é uma verdadeira cidade que dá assistência geral para qualquer pessoa no sentido de saúde. Fico esperando, eu moro, onde eu moro dá para ver a Santa Casa e fico esperando a mudança de cor ali, as cores da Santa Casa sempre alegram a paisagem de Belo Horizonte, né? Já foi amarelo, agora está azul, né? Quem sabe. Pois é, em homenagem ao cruzeiro esse azul também, meu doutor. Cruzeirão, série A. Série A, brincadeira, mas quem sabe pode ser, né? Doutor, agora falando sobre os transplantes, teve uma mudança no protocolo de doações e consequentemente de transplantes durante a pandemia? É, o que aconteceu durante a pandemia é que a gente teve uma queda acentuada no número de doadores. Isso é muito compreensível porque os CTIs ficaram repletos de pessoas com Covid, né? Não dava para pensar em outra coisa, né doutor? É, e o doador com Covid, essa pessoa com morte encefálica, está com Covid, não é doador de óculos, né? Isso era uma grande dúvida no início, hoje isso mudou? Uma pessoa aqui que falece por Covid, ela também, ela está impossibilitada de... Não, mas recentemente houve uma mudança, mas depende do tempo que ela teve Covid. Então, assim, se ela tiver, sem nenhum sintoma, teve Covid há alguns dias, ela já pode ser doadora. Se ela está naquele momento com Covid agudo e sintomas respiratórios, aí ela não é doadora. Mas isso facilitou um pouco porque, como todos nós sabemos, a gente teve um grande número de pessoas com Covid no país, né? E algumas pessoas até se contaminaram no próprio hospital. Então, essa pessoa entrou para tratar de um derrame... Houve muitos casos assim, né? Isso, de um derrame, de um traumatismo, um acidente, e que seriam potenciais doadores, seriam pessoas com lesão neurológica grave, mas contraíam Covid no hospital e, às vezes, deixavam de ser doadores por isso. Então, essa parte modificou um pouco. Sim. E quais são e quais continuam sendo os maiores desafios relacionados à doação de órgãos? Olha, é o número de doadores que ainda é baixo, né? Para você ter uma noção, nenhum país do mundo tem doadores suficientes para a necessidade de transplante. Mas aqui no Brasil, essa diferença é muito grande, sabe? Assim, muito mais do que nos outros países. O Brasil tem uma média de 15 doadores por milhão de habitantes. A gente faz esse número por milhão de habitantes para a gente poder comparar países, né? Já que as populações são diferentes. Por exemplo, comparar com Portugal, que é um país pequeno, né? Não é pequeno, né? Mas com essa taxa a gente consegue comparar. Então, a média no Brasil é de 15 milhões. Em alguns países, Portugal, por exemplo, é acima de 25. Na Espanha, quase 40, né? Então, nós estamos bem atrás. Agora, o pior é que mesmo dentro do Brasil, é muito diferente de região para região. Nós temos regiões como em Santa Catarina e no Paraná, na região sul de maneira geral, mas principalmente nesses dois estados, que chega próximo de 40. Mas Minas Gerais está com 10. Então, a gente, aqui em Minas Gerais, a gente precisa melhorar bastante. E não deixa de ser um paradoxo, porque nós temos uma aparelhagem aqui do pessoal do MG Transplantes, que é referência até mundial na eficácia de transporte de órgãos, até mesmo do trabalho com os familiares. É um exemplo para o Brasil. Não, com certeza. A questão, o MG Transplantes vem procurando melhorar muito, mas não é a instituição sozinha, né? Uma das causas da gente ter uma baixa doação de órgãos é o fato de haverem poucas notificações. Vou te explicar o que é isso. Se um paciente chegou num hospital depois de um acidente, ele bateu a cabeça, o neurologista examinou e viu ali que provavelmente está evoluindo para a morte encefálica e seria o caso de eventualmente se tornar um doador. Se isso não for comunicado com o MG Transplantes, o MG Transplantes não fica sabendo. Então, a notificação, ela parte de médicos que estão assistindo o paciente no estado inteiro. Depois que o MG Transplantes é comunicado, então ele vem com a sua eficiência, com o trabalho ali junto aos familiares e com toda a sequência. Eu cito até a estrutura de disponibilidade de aviões, de transporte também, isso o governo brasileiro já há muito tempo, não é de agora, já tem essa logística bem definida. Mas o que o senhor fala lembra também algo de uma própria postura dos médicos que precisa ser transformada de alguma forma? Nós temos duas grandes frentes para a gente trabalhar. Uma frente que a gente mais vê, as pessoas falando de doação de órgãos e falando com as pessoas, vamos doar os órgãos, isso aí seria para a gente se dirigir às famílias para que elas façam a doação. Nós temos aqui em Minas Gerais uma taxa de 40% de recusa, ou seja, aquelas pessoas que são abordadas para fazer a doação de órgãos de um familiar, em 40% dos casos elas recusam. Em alguns estados isso é mais baixo, como em Santa Catarina, e em outros estados é mais alto. Isso é uma frente para a gente trabalhar, explicando para as pessoas em geral o que é a morte encefálica, o que é essa situação da pessoa que está morta, mas o coração continua batendo. Não só o coração, tem outros órgãos também que estão batendo e os órgãos funcionando. Por causa disso... Mas o cérebro está irremediavelmente lesado, por isso a gente declara ela morta. Então esse lado de explicar para as pessoas, de mostrar para elas que esse diagnóstico da morte encefálica é muito bem feito, tem uma legislação muito estrita, é muito regulado isso aí, muito confiável, para dar-lhes confiança para ser doador. Isso é um lado. O outro lado é falar para os meus colegas médicos, para que eles também se empenhem no sentido de notificar que tem uma possível doação para que o IMG Transplante possa atuar. Essas duas frentes já seriam muito importantes para aumentar o número de doação. O senhor é um cirurgião do aparelho digestivo, trabalha também com transplante do fígado. Quais são os órgãos mais frequentes? A gente está vendo aqui o cérebro para, o coração continua funcionando, isso faz com que muitos outros órgãos também continuem. Quais são as doações mais frequentes? É, mais frequente entre os órgãos, que a gente chama assim, órgãos que recebem sangue, né, o rim, os rins, né, são dois rins, podem ser transplantados. E até em vida, um do chines? É, a doação em vida é uma coisa já um pouco diferente, né, é muito frequente doação de rim em vida, entre familiares, né, é possível também a doação de uma parte do fígado, entre familiares, né, mas o mais frequente no nosso meio é sem dúvida a doação a partir de uma pessoa que faleceu em morte em cefale. Então seriam os rins, o fígado, coração, pâncreas, pulmão, embora a gente não esteja fazendo o transplante de pulmão em Minas Gerais, já fizemos no passado, mas não estamos fazendo mais. Em alguns outros locais, como em São Paulo, está iniciando transplantes de intestino, transplantes que a gente chama de multiviscerais, de mais de um órgão junto, isso são os órgãos vascularizados, né, e a gente tem transplantes de tecidos, como a córnea, né, transplante de pele, transplante de osso, tudo isso pode trazer salvação ou melhora da qualidade de vida para muita gente. E quantas pessoas, é claro que é muito relativo, mas de uma forma geral, quantas pessoas podem ser beneficiadas com um doador sadio? Olha, com os órgãos, né, contando aí os dois rins, pâncreas, fígado, pulmão, coração, sete, oito pessoas com órgãos, e mais duas córneas para fazer as pessoas enxergarem, né, pele, no caso de grandes queimados, muitas vezes esse transplante de pele pode ser salvador, e ossos, né, muitas pessoas já foram ao dentista e fez o implante de osso, e nem imagina que ele recebeu o osso de alguém, né. É, isso é muito frequente, é um dos transplantes mais realizados, que as pessoas não enxergam assim, mas se ninguém tivesse doado, eu não teria recebido aquilo. Exatamente, é um ato de grandeza, sem dúvida, porque ajuda a medicina a avançar, o senhor falou do pâncreas, é difícil o órgão estar lá no fundo, né, tudo que acontece no pâncreas é complicado, a função dele é importantíssima, o transplante de pâncreas, ele está caminhando favoravelmente, assim? O transplante de pâncreas é feito em Belo Horizonte, em um hospital apenas, né, é um transplante que já teve até um número maior de hospitais fazendo, mas exatamente essa delicadeza, né, tudo fez com que concentrasse num centro único. Ele atende a pessoas que tenham diabetes, aquele diabetes desde a infância, né, o diabetes tipo 1. Tem as questões próprias da indicação do transplante, mas muito frequentemente ele é realizado quando o diabetes leva um problema no rim, a pessoa precisa de um transplante de rim, aí recebe o rim e o pâncreas, né, que ele trata o problema do rim e deixa de ser diabético, né. Existem outras situações em que transplanta só o pâncreas, que são menos frequentes, mas realmente são pacientes, assim, bem sofridos com a doença, né, com diabetes, então não é uma grande quantidade, mas é muito importante. A gente está falando de doação de ossos, o pessoal da nossa querida produção aqui está lembrando que existe também a doação de ossos de animais que também podem ser usados no caso... Sim, é porque o osso é trabalhado, né, fica só uma parte que pode ser usada, mas existe... No caso, cirurgia de dente. De dente, é. Mas existe a doação de ossos para a substituição de locais, por exemplo, onde você colocou uma prótese, infectou, então isso é um uso de osso com certa frequência. E no caso dos transplantes, a ciência médica avança também para a doação ou transplante de... O coração de porco foi usado recentemente agora e a operação... O paciente morreu, mas ele teve uma sobrevida que foi necessária, que foi o suficiente para que aprimorassem os estudos nesse campo, que é vastíssimo, né, doutor? Esta via é um sonho antigo, né, de a gente ter algum recurso de órgãos de uma quantidade, assim, teoricamente inesgotável para atender todo mundo que precisa. Então, pensou-se no uso de animais, né, que a gente usa animal para alimentação, né, usa para várias... Atender as nossas necessidades de outras formas, Então, pensou-se em utilizar os órgãos. Uma das barreiras que a gente teve foi a pessoa tolerar, né, aceitar aquele órgão. Então, nos últimos anos, eles têm trabalhado geneticamente nesses animais para que eles tenham a parte da genética deles, o HLA modificado, para ser mais tolerado, ser mais aceito pelo organismo que recebe. Também teve uma questão com transmissão de vírus e outras coisas que eram um pouco desconhecidas. Então, teve algumas barreiras no início e o que a gente está vendo hoje é a superação disso aí, né? Então, se a gente conseguir chegar nesse ponto de um transplante de coração ou de fígado ou de rim bem sucedido, a gente poderia melhorar ou acabar com as filas de espera. Exatamente. Isso é um sonho já antigo. Vamos ver se a gente consegue ver isso nos próximos anos. Filas de espera que são absolutamente democráticas, né, doutor? Isso é muito bom falar, é importante dizer, né? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho nessa nossa atividade de transplante é de uma atuação, né, do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde que controla essa atividade de transplante de uma maneira, assim, com transparência absoluta de uma forma que é necessário para que a gente tenha confiança de quem faz a doação, né? É preciso que as pessoas enxerguem o processo da doação como um processo correto para que elas não tenham nenhum receio de um mau uso, mau emprego dos órgãos, do familiar que está doando, né? Nós tivemos manifestações de praticamente todas as religiões em favor da doação, né, para transplante desde que isso seja feito dentro desses parâmetros corretos. Então, assim, tudo é feito com comprovação, com documentação, com a correção máxima para que as pessoas tenham confiança no processo. Exatamente. Confiança no processo e também confiança na vida que existe depois de uma autorização da família e de todos nós. Mas o doutor alertou algo muito importante é a conscientização também dos médicos na notificação. Acho que isso é tão importante quanto a autorização da família, né, doutor? Com certeza, né, nós temos um número de casos em que a gente... Porque a gente trata as coisas com estatística, né? Não é possível que numa população de um estado como Santa Catarina a gente tenha aquele número grande de doadores e que aqui em Minas Gerais não existam pessoas doentes, não existam pessoas que morrem... Tem uma diferença aí. Claro, né? Então, a gente que não está identificando esses doadores, né? Então, a gente tem que trabalhar esse aspecto aí. Doutor, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades e é onde eu falo uma frase para a gente desmistificar algumas informações sobre doação de órgãos e aí o senhor, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência clínica, o senhor diz, isso é verdade ou isso é mito ou em parte. Tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui com o doutor Agnaldo Soares Lima, médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em transplantes e a gente vai começar agora o nosso quadro Mitos e Verdades. Primeira questão, doutor, é essa. A informação, a frase é essa. Informação, não. O senhor que vai dizer se é mito ou verdade. A doação deixa o corpo deformado. É mito ou verdade? É mito. O doador que está morto é tratado com todo respeito, não só pelo médico que opera, que trata, mas também até por exigência legal. Obviamente, ele vai ser operado, vai ter uma incisão, um corte, mas aquilo depois é adequadamente reconstituído para o corpo ser entregue para a família fazer o sepultamento ou o destino que for decidido. A gente pode dizer que é imperceptível. É imperceptível. É como se fosse, tivesse sido operado, mas não que estivesse faltando pedaço ou irreconhecível de forma alguma. Até mesmo na doação de cornes. Mesmo o olho, mesmo o cônier. Aquilo é preenchido, é preenchido o globo ocular, é fechado, suturado para que o olho fique fechado com a forma de olho. A família do doador precisa arcar com os custos relacionados à doação. Mito ou verdade? Mito, de forma alguma. Não só todos os exames que são feitos para diagnosticar que o paciente está em morte encefálica, ou seja, para comprovar que ele faleceu, todos esses exames necessários são a cargo do hospital onde o paciente está internado e não da família. Mesmo no paciente com plano de saúde. Aquilo ali não entra na conta dele porque é uma obrigação do Estado. E a cirurgia, tudo que é feito para retirado dos órgãos também é por conta do Estado. Sim, então, isso é muito importante dizer porque não existe distinção de classe social, de nível social, financeiro, intelectual. A gente falou da honestidade da fila, né doutor? Não, com certeza. Isso aí, eu trabalho com transplantes há 25, 26 anos e a gente percebe ali não só a correção, mas até mesmo a evolução da legislação para proteger esse sistema no sentido de qualquer dúvida, qualquer pessoa que quiser verificar, todos os exames são guardados por muitos anos, né? Todos os processos podem ser acompanhados por um médico que a família quiser chamar para acompanhar, né? Não há nenhum interesse de que as coisas sejam escondidas ou mal feitas. É tudo para que seja feito corretamente. A outra questão é essa, idosos ou pessoas que têm algum tipo de doença, eles não podem ser doadores. É mito? Opa, mito? Mito, nossa! Talvez eles não sejam doadores de todos os órgãos, né? Então, pode ser que uma pessoa idosa não possa doar coração, porque talvez as coronárias não sejam boas, etc. Mas eles podem doar o fígado, podem doar o rim, né? Então, pode doar córnea. Claro que vai havendo uma deterioração com a idade, mas a gente não pode dizer que a princípio, porque tem X anos, não vai ser mais doador. E a própria definição de idoso, ela está muito elástica hoje? O que a medicina define como idoso? Mas as legislações definem que é idoso. A medicina tem muita dificuldade, né? Porque a gente tem muitas pessoas com pouca idade que estão com o estado geral muito ruim, né? Exatamente. E outras, assim, que mantiveram atividade física, cuidados com a saúde, que mesmo com um número maior de anos, estou evitando falar do número, mas estão em um estado muito bom, né? Por praticarem esporte, por terem uma alimentação saudável, né? Mas a gente fala aí de idoso, de 60, 65 anos, é uma questão apenas de legislação. De legislação, que até muda, até a legislação muda. Lá em São Paulo, por exemplo, foi suspendido a gratuidade no transporte público para pessoas com 60 anos. 60 tem que pagar. Eu tenho 55, estava comemorando, uma coisa boa vai acontecer, vai andar de graça de metrô. Não, acabou. Agora é 65. Então, até isso tem inflexibilidade. Talvez quando você chegar nos 65, já tenha passado para 70. É verdade. Mas a gente tem que agradecer, né? Que nos últimos anos a longevidade aumentou e a gente percebe isso mesmo no Brasil, com todas as dificuldades que o país tem. As pessoas têm uma expectativa de vida muito maior. Então, eu acho que é lógico, elas estão produtivas durante muito tempo, né? Não tem sentido a gente manter alguns conceitos que eram antigos. A grande maioria das religiões é favorável à doação de órgãos. É mito ou é verdade? É verdade. É verdade, né? Cada uma tem a sua maneira, né? De colocar isso aí. O Papa já falou isso claramente. Não existe religiões evangélicas, né? Não existe o judaísmo. Nenhuma delas é contrária. Algumas reforçam que isso é a critério da pessoa. A religião não é contra, que fica a critério da pessoa. Outras, elas incentivam, né? Algumas colocam condição, desde que não tenha sangue, não tenha troca de sangue, mas não são contra a doação. Então, não existe nenhuma que seja contrária à doação. Pelo menos, isso foi publicado, inclusive, num artigo dos Estados Unidos, uma pesquisa realizada lá com chefes, com chefes de... Religiosos. Outra questão que a gente está falando aqui com bastante incisão. Quando você está esperando um transplante, a sua condição financeira e o seu status são tão importantes quanto a sua condição médica. É mito ou verdade? É mito. Nós temos 95% dos transplantes realizados no Brasil. Isso, com certeza, no caso do fígado, que é a minha área, mas eu acredito que seja a mesma coisa nos outros órgãos. São realizados pelo SUS. Então, as pessoas têm direito e recebem esse benefício do SUS. O que a gente chama atenção, que eu gostaria de aproveitar esse assunto, para dizer que muitas vezes as pessoas não chegam até o transplante porque sequer são encaminhadas. A gente vê muitas cidades do interior em que as pessoas não têm acesso porque não encaminham. A prefeitura não encaminha. Tem uma questão, às vezes, da pessoa não ter recurso para ficar num centro maior. Então, às vezes, elas não conseguem por não ter sido referenciadas para o transplante. Mas elas não pagam absolutamente nada por nenhuma etapa do processo. Nem para fazer os exames, nem para receber o transplante, nem para o cuidado de pós-operatório. Inclusive, medicação que o Estado fornece. Não há necessidade de qualquer documento, de qualquer registro expressando a vontade de ser doador. É mito ou verdade? É verdade. Hoje, o que vale é a posição da família com relação à doação. Então, quando nós temos uma pessoa nesse estado de morte encefálica, devidamente diagnosticada com exames e tudo, a família é abordada e é explicado a ele que aquela pessoa faleceu. É feito um atestado de óbito com o horário do último exame que comprovou a morte encefálica. E aí é perguntado para a família se eles querem fazer a doação dos órgãos daquela pessoa. Então, é a família que decide. Essa história de documento, isso foi uma confusão que a gente teve há muitos anos atrás, em 1997, quando teve a primeira legislação de transplantes no Brasil, promulgada pelo presidente Fernando Henrique, onde naquela época foi colocado que as pessoas que não tivessem manifestado em documento, em contrário, elas seriam automaticamente doadores. E isso criou uma grande confusão, não deu certo, porque as pessoas não estavam preparadas para isso, e aí passou a cobrar documento de identidade. Isso também não deu certo, porque quem já tinha um documento de identidade não ia lá mudar. Quem tinha, quem ia fazer e era menor de idade, saía como não doador, porque eram os pais que tinham que decidir. Então, isso não deu certo. Aí, aboliu-se completamente a manifestação do documento e a família que doa. E quando não existe o contato com a família, qual é essa hierarquia familiar que é preservada? Aí não tem doação. A questão não é a família, é um responsável. Se uma pessoa é encontrada em algum lugar, se não tem identificação, não tem contato, não tem história do que aconteceu com ele, ele não é doador. Mas se tem um amigo responsável, uma amiga, alguém que não é familiar? Se alguém que pode ser responsável legalmente, sim. Tem que ter algum vínculo comprovado. Tem que ter algum vínculo. Somente o coração, o fígado e os rins podem ser transplantados. Mito ou verdade? É, é mito, né? A gente tem o pâncreas, né? Tem o intestino. O ossos. Tem o intestino, né? O intestino. Você ficou surpreso com o intestino. Fiquei surpreso porque eu já tinha ouvido falar do transplante até de fezes, né? Que é um transplante que trabalha com toda a revolução da nossa microbiota, enfim. Mas o intestino inteiro, fiquei espantado. Algumas pessoas têm, ou por um trauma, por exemplo, a pessoa toma uma facada, um tiro no abdômen, lesa um vaso sanguíneo e ele necrosa todo o intestino e ele perde o intestino. Você tem que operar e tirar aquilo ali. Como que ele vai absorver os alimentos? Ou pessoas que tiveram algum problema, uma trombose de veia e etc., perderam o intestino. Então essas pessoas ficam dependentes de uma nutrição pela veia, nutrição parenteral, que tem vários problemas. Então podem ser candidatos a transplante intestino. Que dá para viver sem o estômago, mas sem o intestino não dá, né? É, porque é o intestino que faz a absorção dos alimentos, né? Então, nessa situação, pode ser candidato. Hoje, fora do Brasil, isso é um transplante realizado com a certa regularidade e com resultados muito parecidos com os outros transplantes. Mas aqui no Brasil está começando, nos últimos anos, em São Paulo está fazendo alguns casos. Doutor Agnaldo Soares Lima, muito obrigado pela participação, sucesso aí no trabalho. É um trabalho quase que messiânico, é de um propósito de vida, né doutor? Parabéns, muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse assunto. Eu acho que é realmente importante, porque as pessoas que estão na fila, elas estão doentes, elas estão, de certa forma, incapacitadas pela doença, mas elas melhoram, elas se transformam com o transplante, voltam para atividades familiares, voltam para o trabalho, quem é jovem volta para o estudo, recupera a sua saúde. Então, é realmente uma doação que faz um bem muito grande. A gente precisa que as pessoas entendam isso e doem e que os nossos colegas também notifiquem, né, notifiquem os potenciais doadores. Muito bem lembrado. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente fica por aqui também te agradecendo a sua companhia. Lembrando que você pode mandar um WhatsApp dizendo o que você está achando da programação e dando sugestão também sobre outros assuntos para a gente discutir aqui. Olha o WhatsApp aí, é 31997951990. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto